Amores, nós somos as gêmeas e antes de começar esse vídeo, eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal porque é dica de moda todo dia, pra você que é do atacado, pra você que é do varejo, não perca, se inscreve aqui rapidinho ativa o sininho e bora falar da misca que eu sei que vocês amam, porque é uma marca all sizes e está aqui no Bom Retiro, e como a gente faz Bom Retiro todo dia, bora mostrar esse look maravilhoso, Baxur mostra o seu ou mostra o meu? Ai, vou começar pelo meu, dando essa desfiladinha, olhem só que luxo, gente é uma saia bem fluida, né, na viscose, com esse top cropped e uma preocupação aqui da misca, gente é nunca mostrar a barriga, também não tem uma saia bem alta, me encontra aqui e aí você tem a regulagem ainda do top no lacinho, e é um top bem estruturado, então você nem precisa usar o sutiã Bom, ela falou e eu provo, eu estou sem sutiã, eu sou uma pessoa tamanho 50 e que tem o seio, mas como ele tem essa sustentação fica muito bacana de você usar, e muito confortável, né, porque com sutiã acaba ficando às vezes, não fica marcado, não fica tão bonito Não, vamos contar, é a primeira vez na vida dela, quantos anos você tem? 47 47 anos, hein, 47 anos, ela nunca usou uma blusa sem sutiã Nunca Como você está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo à vontade, né, eu acho que essa coisa da modal size faz muito isso você experimentar coisas que você não estava acostumada, e o seu cliente também quer isso, né então, não é porque você tem 47, ou porque você tem tamanho 50, que você não pode vestir o que você quiser Agora, melhor que isso, são as cores, né, porque aqui na misca, gente, tudo vocês encontram com muitas cores essa eu vou passar o Reveillon, essa eu vou passar o Natal, essa eu já vou passar a entrada de janeiro, né, gente, bem queimadinha e essa eu vou passar o Carnaval e aí vocês sabem, né, como aqui tem muitos looks, eu já até provei mais um, olha isso, tudo kind of color eu amei essas alças coloridas, e assim como o fechamento aqui do botãozinho do mesmo, tá um charme isso, né só te alfartaria, cintura bem alta, não aparece a barriguinha, aí eu acho esse look um luxo pra trabalhar porque você pode usar um blazer, porque o jala blazer fica super sofisticado no dia a dia, no verão, você usa assim, dá pra usar com tênis e essas alças, né, colors, dão todo o charme, né, pra peça que eu amei gente, que lindo e ele também tem no laranja aqui, como vocês podem observar, né e não para por aí não, gente, porque essa mista aqui é correta e que marca é essa o vestido que nós estamos completamente apaixonados é este porque ele traz um toque de romantismo tão suave pra peça e assim, ao mesmo tempo, ele tem um frescor, né, que é do verão porque ele tem essa abertura e parece saia, mas ele é discreto, dá pra usar no dia a dia gente, e aquilo que a gente falou, a tricoline, o ano passado, não tinha esse toque ela era estática é, exato, você colocava a roupa, a roupa ficava assim então agora você pode apostar no tricoline, que o tricoline tá muito legal e olha as cores que a gente tem, a gente tem no laranja, no rosa e no verde o Bachura até tem o provador no verde depois vocês podem conferir no Instagram tá vendo, ó, é legal que essa alcinha você pode amarrar de diversas formas totalmente pras costas ou você pode também, olha só, passar na frente e deixar o laço nas costas você pode também deixar o laço pra frente, aí vai dar a sua criatividade e esse aqui, gente, é do 44 ao 50 olha que amor esse vestido e dependendo dos acessórios que você colocar eu coloquei com tênis o verde, ficou super menininha, né, super, né, domingo mas você também poderia colocar um salto aqui aí já dá um casamento de dia já dá um casamento de dia, já dá, né, um coquetel é muito legal então a misca, ela tem um produto com muito valor agregado mas com preço maravilhoso então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá